Ontem nós mostramos aqui no Jornal do Continente uma matéria sobre o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que acaba proibindo e proíbe em Santa Catarina a venda de produtos com amianto. É uma substância que é apontada como tóxica e cancerígena. O projeto ainda aguarda a sanção do governador Raimundo Colombo, mas no sul do estado já tem empresa que acelera o avanço. Mas quem trae mais detalhes e informações pra gente é o repórter Renan Mayne. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. O amianto sempre foi empregado em larga escala na fabricação de telhas e caixas d'água. Mas por ser uma substância controversa, com indicações de riscos à saúde, sete estados brasileiros já proibiram a venda de produtos com o mineral e Santa Catarina avança pra ser mais um. A meu lado, Rui Inocêncio, gerente de Relações Institucionais da Embralite, que foi pioneira na exclusão do amianto no processo de produção. Como isso foi possível? Bom, esse processo foi muito longo. Na verdade, começou há mais de 15 anos, no ano 2000, quando já tendo a percepção de que esse processo poderia caminhar para o desfecho que chegamos agora, iniciamos um processo de pesquisa e desenvolvimento de alternativas tecnológicas ao produto com o amianto. Esse processo teve um passo importante no ano 2010, quando lançamos ao mercado a telha ondulada sem amianto. E um outro passo importante em 2015, quando paramos de utilizar amianto e passamos a utilizar somente fibras sintéticas e fibras vegetais na fabricação das telhas. Bom, o quanto a empresa teve que investir até chegar ao ponto de ter um produto com a mesma qualidade do anterior e sem o amianto? Foram investimentos significativos, porque isso implicou não apenas na conversão de todo o parque industrial para a possibilidade da nova tecnologia, como também um custo bastante grande em pesquisa e desenvolvimento e em testes, inicialmente de laboratório e, posteriormente, em testes de mercado. Bom, até chegar a esse ponto, a empresa usou amianto por mais de 40 anos e, num acordo com o Ministério Público do Trabalho, se comprometeu a acompanhar a saúde dos trabalhadores, ainda na ativa e também dos que já se aposentaram. Como tem sido esse processo? Na verdade, esse processo começou em 1991, quando foi editado o anexo 12 da NR15. Nós, em 2015, firmamos um acordo com o Ministério Público, dando uma formalização mais forte a esse processo, que já vinha sendo efetuado e que continuará sendo efetuado agora, com a garantia em termos de acordo, pelos próximos 30 anos. Bom, e quão importante é a aprovação desse projeto de lei para impedir a comercialização de produtos com amianto no Estado? Isso evita uma concorrência quase que desleal? De fato, estar comercializando produtos sem amianto, num mercado que também disputa a preferência do consumidor com produtos contendo amianto, traz uma desvantagem para as empresas, assim como trouxe para a Embralite. A aprovação dessa lei, não podemos deixar de reconhecer, que trará um equilíbrio de concorrência a partir do momento em que participarão desse mercado somente fabricantes que estiverem trabalhando com telhas sem amianto. Nesse sentido, haverá uma concorrência mais equilibrada e eu diria que para nós é uma vantagem, porque nós já estamos há mais tempo trabalhando somente com esse produto. Tá certo, Rui, obrigado por nos receber, obrigado pela entrevista. E agora nós voltamos então ao estúdio do Jornal do Continente.